Tem que ter uma presença na voz, tem que ter uma coisa sombria, e ao mesmo tempo tem que fazer o playboy leve e... É, esse aí eu acho o grande problema. Tipo assim, o Christian veio fazer isso muito bem. Quando ele era o sombrio. Quando ele era o...